Beleza galera, RMDC Aquarismo aqui, galera, tô tudo sujo, não tô fazendo essa toquinha aqui que tava meio frio a hora que eu fui trabalhar, agora não tá. Tá aí o meu irmão aqui, né, tá mexendo no lago aqui, ó, tá fazendo lago aqui, né, Richo? Preparando o primeiro lugar. Dá um joinha aqui. Tá preparando o lugar primeiro onde nós vamos começar a cavar o lado. Primeiro ele tá tirando a terra em polheira que os pedreiros... Ó o lago aí, ó. Não, aqui não tem nenhum lago. Ó, ó, ó onde vai ser o lago aí, galera. Ainda vai fazer. É, vai fazer o laguinho. Então galerinha, nós estamos aqui, eu e meu irmãozinho aqui, nós tá fazendo aqui, arrancando a terra. Olha o tanto de terra que nós já arrancou aqui, ó. Tem um carrinho cheio de terra aqui, ó. Olha lá, ó o lugar onde vai ser o lago. Tá cheio de terra. Aqui, ó, ó. Tá vendo o tanto de terra que nós arrancou? Beleza? Se inscreve no canal, deixa o like aí pra nós aí e ative o sininho, tá? Ative o sininho que vai vir mais vídeos aí, tá? Ó, tô parecendo... Acabei de sair do serviço, tô parecendo aqui... Ô... É um mindinho. Brincadeira, velho. Brincadeiras à parte isso aí. É que eu tô cabeludo, entendeu? Por isso que eu não... Tô cabeludo. Por isso que eu não arranquei... Eu tenho que cortar essa juba minha. Deus me livre. Aí, galerinha. Você se inscreve no canal aí, ativa o sininho aí. Beleza? Fui! É remerecer aquarismo. Um forte abraço a todos os aquaristas aí. E lagueiro também, entendeu? Um forte abraço a todo mundo aí. Fica com Deus. Fui! Fala um joinha aí, Richard. Vai, ligue logo. Vamos trabalhar, rapaz. Anda logo. Eita, bravo ali. Falou! Fui!